Mas enfim, sobre a barca, né, que o pessoal tá... Vamos entrar na barca egípcia. Vamos entrar na barca. Bom, a barca. O período da barca, eu não morava com meu pai, tá, gente? Eu morava aqui em Atibaia, com a minha tia, com meu marido, com meu filho. Mas eu fiquei sabendo, porque virou, vamos dizer assim, uma notícia... Interessante na família, né? Então, quem me contou a barca, a história da barca, o corrido da barca, foi a minha mãe. Meus irmãos relataram pra outras pessoas. Foi relatado isso pra diversas pessoas. Tanto que se vocês procurarem aí por esse mundo de internet, vocês vão ver outros contando a história da barca. O que que me foi relatado pela minha mãe? Que o meu pai, morando numa casa com porão, se emparedou e começou a construir uma barca egípcia pra transmigrar. Mas como é que é isso, meu Deus? E que a esposa dele, na época, ficou preocupada, teve aí uma intervenção policial, mas como não é crime, não houve uma ocorrência policial, né? Não é crime construir a barca, não é crime transmingar, não é crime se trancar no porão, mas não entendi a sequência dos fatos. Eu acho que construir não é crime, transmigrar talvez seja, né? Mas como é que é isso, me explica isso, desculpa. O transmigrar a gente entra em outra estratosfera aí, da terra plana, né? Ah, tá falando sério. Não, tô falando sério, porque como você quer, Orangel, que eu fale sério de uma pessoa que entra no porão da sua casa, se empareda e começa a construir uma barca egípcia para transmigrar. Não, desculpa, eu não tô conseguindo alcançar isso. Certo. De uma pessoa que tem um precedente, de uma pessoa que faz isso e tem um precedente de internação psiquiátrica com fuga. e que foge de uma internação psiquiátrica e vai se esconder numa cidade que era o fim do mundo nos anos 80, nos anos 70. Tinha, acho que, dez telefone Iguap nos anos 70. Eu não lembro nem de Orelhão, acho que nem tinha Orelhão, se tivesse, tinha um na Praça da Matriz. Então, assim, ele escutou, foi um surto. Não foi pilha da esposa dele na época. Este acontecimento, este acontecimento da barca foi na transição da seita tradição dos irmãos Idrishá para a seita Shouon. Então, aí, você já vê que espera lá, né? Alto lá. Alto lá. O cara sai de uma seita, entra na outra e surta. Tá, mas vai fazer a barca no porão. Me contaram que ele comprou tijolos, que ele fechou o acesso ao porão. Né? Para ninguém ter acesso e começou a construir a barca para transmigrar. Mas tinha água nesse porão? Como é que é isso? Não, não. Como é que é isso, gente? Eu não estou... Desculpa, eu não estou conseguindo. É uma transmigração espiritual, Ramon. Uma coisa transcendental, né? Elevada. Não é para o nosso nível, eu já estou avisando. Eu acho que o meu espírito não evoluiu isso ainda. E esse relato tem no documentário Adubando o Jardim das Aflições, que está aí no YouTube, Adubando o Jardim das Aflições, onde tem o relato da barca. Eloísa, o Paulo de Fiqueira pergunta aqui, legal, mas aconteceu a transmigração? Paulo, aí, bom, ah, eu acho que sim. Porque, assim, não é possível, né, hoje, um ser, né, que se diz com plena capacidade fazer tudo o que faz. Então, ele transmigrou. Ele transmigrou. Esse que está aí é o Ayatolavo, né, transmigrado da barca egípcia, via Terra Plana. Meu Deus do céu. Que atingiu a plena espiritualidade na Tarica do Shouan e dos irmãos Idrishá. aonde, conforme relato, de membros da própria Tarica do Idrishá, haviam orgias sexuais. Então, é uma coisa bem profunda, gente. Deixa eu só entender. É, passou do nosso plano, você entendeu? Tem comentários, né? Eu estou há quase um mês querendo saber o que é essa barca egípcia. Uma barca egípcia, Amorê. Sabe barca egípcia? Sim, 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 eu sei que é uma barca egípcia. Construir uma barca egípcia para transmigração espiritual. Rangel, eu entendo que o plano é profundo, é sério, a gente entende, claro, conhecimento, aí o cultista do lado de Carvalho transcende todo o nosso conhecimento, inclusive, é o homem que está salvando o Brasil. Com barca egípcia, com Tarica. Gente, eu devo estar muito, eu devo estar muito atrasado, eu devo ser um espírito muito, muito mal evoluído, eu não consigo alcançar esse tipo de coisa, me desculpa, com todo respeito, eu tenho um pensamento muitas vezes esotérico, acredito, acredito no sobrenatural, acredito no além, acredito até em extraterrestre. Se você me dissesse que ele estava construindo um disco voador, eu achava mais factível. Não, mas ele teve essa parte. Não, ele teve essa parte. Ele também fez um disco voador? Isso foi nos anos 80, da astrologia, que ele era engajado com amigos da ufologia. Ele, inclusive, foi em um evento, ele foi em um evento, isso no Facebook. numa declaração, ele foi convidado para ir em um evento, à beira da, acho que da represa Billings, eu lá sei, ufológico, e que daí ele chegou lá, esperar o UFO, 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 disco, nada, virou um baita, um bacanal o evento, e que daí a namorada dele foi embora. Uma pessoa que se sujeita a ser convidada para um evento desse e vai, desculpa, constrói barca egípcia e transmigra. Eu cheguei a essa conclusão. Entendeu? Ah, meu Deus do céu. É sério, Angel. Eu vou me eximir de qualquer tipo de comentário, não vou tecer nenhum comentário sobre isso. Então, assim, quem quiser ver até mais detalhes e tudo da questão da barca egípcia, porque o pessoal que fez o documentário O Adubando, O Jardim das Aflições, teve relato também do Meus Irmãos. Não, peraí, 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 peraí que agora, peraí que agora, 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 eu me perdi e não estou me achando. Me ajuda. O Jardim das Aflições é o documentário. Sim, é o filme documentário dele. E o Adubando, Tatá, inclusive, escreve aí, põe aí para o pessoal. É um vídeo no YouTube chamado Adubando O Jardim das Aflições. Então, existe um vídeo chamado Adubando O Jardim das Aflições. É isso? É um documentário é um documentário com pesquisa documentado. E na época que fizeram esse documentário, eu não conhecia as pessoas. Eu vim conhecer muitos anos depois. Então, existem dois documentários. Existe O Jardim das Aflições. É, o documentário do Olavo. O documentário do Olavo, que é a propaganda de margarina. E existe o Adubando Jardim das Aflições, que é um documentário realmente fiel à vida do Olavo de Carvalho. E esse está no YouTube. Esse está no YouTube. Adubando O Jardim das Aflições. Só se me permite, na hora que for processada a live, eu vou estar colocando o link na descrição. Já vou avisar. Mas me diz uma coisa. O Jardim das Aflições é um comercial de margarina, segundo você. Eu não assisti o filme ainda. Esse Adubando é um comercial de quê? Não, não é comercial, não. Isso é fato. Fato verídico. Que é a história ocultista. A história ocultista da vida do Olavo de Carvalho. Não é ficção, não. Ele é pró ou ele é contra? Não, não é contra. É expondo, é expondo, em nenhum momento se fala mal do Olavo de Carvalho, é expondo toda a vida pregressa dele no ocultismo. E tem a barca e o disco voador nesse Adubando. Não, o disco voador não tem, porque eles nem sabiam. O disco voador foi logo no início dos anos 80, 80, 81, eles nem conheciam o Olavo de Carvalho o pessoal que fez aí o vídeo. Mas que barbaridade. Esse vídeo é de dois, salvo engano, é de 2013. Tá? Eu vim conhecer as pessoas que fizeram o vídeo agora em 2017. E quando eu assisti o vídeo, eu fiquei informada com o grau da autenticidade que tem dos fatos. porque em 90% dos fatos eu estava lá. Gente, quando o pessoal falava assim em barca egípcia, quando você comentava sobre a barca egípcia, eu pensava que era um codinome para algum tipo de ritual, para algum tipo de magia. só para dar um adendo. É a construção física da barca egípcia. Só para dar um adendo. Vamos lá. Juma Celta pergunta. Eloísa, em um debate mediado pelo Cortella, ele apresenta o Olavo como autor de uma obra inédita sobre Maomé, patrocinada por uma universidade do Egito e pelo reino da Arábia Saudita. Sabe algo sobre? Claro que eu sei. Inclusive, nessa época que ele escreveu essa biografia, eu morava com ele, foi na época da Tarika, no auge dele ser muçulmano e estar ligado à comunidade islâmica. Ele recebeu esse prêmio, ele escreveu essa monografia, salvo engano, é uma monografia sobre o profeta, junto com outra pessoa, o Mateus, foi um concurso, salvo engano, do governo do Egito com a Arábia Saudita, era um concurso, eles ganharam, ganharam 1.500 dólares de prêmio, foram recebidos, teve toda aquela formalidade de receber um prêmio, papapá, papapá, e detalhe, quando você escreve uma obra em conjunto, os lucros, os frutos são divididos. E o Mateus declara um depoimento no processo da Liana Diniz que nunca recebeu a parte dele do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho embolsou os 1.500 dólares e nunca passou para o Mateus. Então, realmente, ele escreveu essa monografia, isso nunca foi publicado, editado. Não sei se o Mateus tem cópia disso. Inclusive, Mateus, se você estiver aí me ouvindo e quiser aí fornecer essa cópia para a gente, por favor, se alguém tiver cópia, eu acredito que quem tem a cópia é o pessoal do Olavo que jamais vai dar uma cópia dessa monografia. Mas, realmente, ele escreveu, ganhou prêmio e não dividiu o prêmio com o coautor. Querendo ou não, as pessoas podem achar que eu levo isso na brincadeira, que é uma briguinha de família. Não é. Não é. Eu levo isso muito a sério. a questão é profunda. Ela é grata. Não sei se foi o seu intuito, mas acabou virando quase que uma bandeira política, né? É, mas não é. Realmente, não é. Envolve, eu não vou negar que envolve questões políticas, até porque meu pai, hoje, é envolvido politicamente. Sim. Então, eu não posso negar isso e nem ignorar. mas não é essa a minha questão, nunca foi. A minha questão realmente é desmascarar toda essa questão da seita, do perenialismo, da tarica, desse esoterismo que o Olavo é envolvido e que mascara nesse domínio que ele tem sobre esses milhões de seguidores e alunos que beira vamos dizer ao não sei nem achar um adjetivo, tá? Realmente, eu não sei e nem vou falar aqui porque é capaz até depois dele processar por conta disso. Mas é um absurdo. É um fanatismo cego, cego, sem rumo, porque ele fala algo de determinada pessoa e é milhares de outras pessoas concordando sem ao menos saber quem é a outra pessoa. Mas isso hoje em dia está muito comum, Eluísio. Tá, 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 realmente. Hoje em dia as pessoas falam e quem escuta aquela pessoa nem escuta do outro lado, não conhece, já sai julgando. Na verdade, Evangel, esse comportamento do Olavo não é de hoje em dia. Isso está se repetindo ao longo das décadas. Na década de 80, ele teve a mesma atitude com o pessoal da astrologia. Na década de 90, ele teve a mesma atitude com o pessoal da tarica da seita tradição, da tarica do Shouan, né? E agora anos 2010, 20, lá sei que década, ele está se repetindo. Então, isso vem se repetindo ao longo de décadas no comportamento dele. E até onde vai? Olha até onde ele foi denunciar a própria filha em uma formação de organização criminosa no DEIC. eu acho que ele nunca acreditou em toda a vida pregressa que eu construí com o meu trabalho, com o meu caráter, com a minha pessoa e com o meu nome. na verdade, assim, a tarica, não sei se vocês sabem qual é o objetivo de se entrar, se ingressar numa tarica. Não. É atingir a santidade, a santidade mesmo, tá? Virar santo, como São Tomás de Aquino, como São Agostinho, Agostinho, como Santa Tereza, tá? É virar santo. o objetivo de uma tarica é este, atingir a santidade. Como tudo o que ele entrou era místico, bagunçado, porque eu nunca vi você atingir uma santidade, né? Numa tarica onde se faz suruba, onde se faz aborto. Então, assim, é meio... É... As coisas não ligam, né? É contraditório, né? É contraditório, totalmente. Da mesma maneira que, né? Atingir a santidade, chegar no além pela barca egípcia construindo no porão da sua casa, né? É meio contraditório. É meio, vamos dizer assim, é... Chega ao ponto de ser hilário. Mas foi um passo, aconteceu... Eu não vou te negar, eu não vou te negar, eu fiquei... Eu não sei se decepcionado, em choque, perplexo. Mas eu não imaginava que fosse isso. Isso. A construção da barca egípcia fisicamente. Fisicamente. Mais um relato, como os que eu conto na carta, né? Da questão da arma. Claro, meus irmãos negam, todo mundo nega hoje. Mas, assim, se teve esse relato pro pessoal do Aduban do Jardim das Aflições, né? Muito antes de eu vir falar, se teve relatos pra outras pessoas, e é só procurar aí pela internet, vai ter outras, e pessoas que eu não conheço, tá? Então, não pode falar que eu que contei, que eu que falei. Eu nunca publiquei isso no meu Facebook, isso veio, né? veio depois da carta que suscitaram aí a questão da barca, e tá no Adubando. O pessoal do Adubando, quando fez o vídeo, não me conhecia, então não pode falar que eu que contei. Foi relatado pra eles pelos meus irmãos. Claro, ele vai negar, como tudo ele nega, né? É óbvio. engraçado é que diante das certidões, Rangel, que a gente publicou, ele fingiu que nem aconteceu, né? E como o pessoal dele não questiona nada, até por conta de medo e constrangimento de ataque, como aconteceu com as alunas que questionaram ele, as pessoas ficam quietas, e ele finge que nada aconteceu, então, fico dito pelo não dito, mas tudo está documentado, e eternizado, né? Porque documento é eterno. Lucas de Oliveira diz, tá tarde, tô cansada, amor. Sobre o padre Paulo, não sei muito, de forma aprofundada, mas antes de entrar no seminário, ele ficou um ano em Indiana, cidade de uma tarica. Da tarica de Indiana, Bloomington, aonde foi a tarica do Chouon, aonde foi a viagem do Olavo de Carvalho para os Estados Unidos para ser iniciado na tarica. Bom, enfim, eu li todos os comentários. Inclusive, quando ele fez essa viagem, eu morava com ele na época que a gente morava na Casa da Bela Vista. Certinho. Vamos fazer uma parte aí, Tatá. Não o catolicismo, porque, desculpa, a todo momento aí tem um padre que está diretamente ligado ao Olavo, aonde eu mandei questionamentos para esse padre por mensagem sobre essa ligação com o Olavo de Carvalho. Ele leu a mensagem, me bloqueou no Facebook e não respondeu as minhas mensagens. Não estou te ouvindo. Estava sem te ouvir. Então, assim, não é catolicismo isso para mim, meu filho. Um padre que se alia ao Olavo de Carvalho defende um padre católico tradicional, se diz, que fala assim, olha, eu não gosto que o Olavo de Carvalho fale palavrão, mas se ele fala palavrão para angariar gente para o cristianismo, tudo bem, essa questão, o objetivo sempre foi esse, mostrar que ele é uma farsa católica, que a ligação dele com a tarica, com o perenialismo, com o gnosticismo ainda se mantém. Meus irmãos, meu irmão Tales é representante do Matarica do Matarica aqui no Brasil. Meu irmão Tales é dono de um instituto do ICLS junto com meu irmão Luiz, que meu pai vive fazendo hangout, que tem alunos em comum, que meu pai vive elogiando o trabalho do Luiz, que está ligado à tarica do Tales. Então, peraí, eu tinha que expor tudo isso? Até para quê? A pessoa não fala, mas essa louca veio do nada e falou do nada um monte de coisa que ninguém está entendendo. Sim, você tinha que mostrar o embasamento. Sim, claro. Eu também concordo contigo no ponto de que, mas a pessoa trouxe tantas pessoas para a fé, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas ela não afastou? Não, ele nem chega a afastar, ele realmente angaria gente para a fé. Só que ele angaria para a fé a fé que ele apresenta e virar seguidor dele. Que quando ele diz que eu sou uma louca num Facebook, vem esse pessoal da fé seguidor dele, sabe, me chamar de mais escabrosos nomes possíveis, sem ao menos me conhecer. Que fé é essa? que fé cega em relação ao Olavo de Carvalho e não realmente a fé. O Deus deles é Olavo de Carvalho? Que tudo que fala é inquestionável e é verdade absoluta? O Olavo fala, estude cinco anos no COF primeiro para depois você vir me fazer uma pergunta. que professor é esse que quer ficar cinco anos pregando e não dando a oportunidade do aluno desenvolver o raciocínio certo? E a dúvida. Isso para mim é técnica de lavagem cerebral. O Rangel, desculpa. É doutrinação, né? É, é doutrinação.